Agora nós vamos falar sobre economia e como é importante economizar dinheiro agora diante de uma crise como essa, pós-pandemia, inflação de dois dígitos e como é que a gente pode também fazer para viajar sem gastar tanto dinheiro, economizar, usando milhagens, cartão de crédito. Nós vamos tentar entender aqui, conversar com o José Passos, que é fundador do Papo Holder e especialista em milhas aéreas. José, é prazer ter você conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco de educação financeira e cartão de crédito. E você fala aí de um cartão postal, né? Onde você está neste momento aí, viajando? Neste momento eu estou dando uma volta ao mundo só com milhas aéreas. Estou aqui na Croácia, em Aguvar, na Croácia. E parei aqui para dar essa entrevista para vocês, falar um pouco mais sobre os benefícios do cartão de crédito, os pontos das milhas aéreas, como que você consegue viajar muito mais barato, às vezes até mesmo de graça, usando os programas de milhagem. Exatamente. Você está muito melhor que eu, com certeza. Esse visual, quem está acompanhando aí, evidentemente, pela internet, também na Panflix, nosso canal do YouTube, observa lá um mar azul e você numa embarcação. Então, quer dizer, você decidiu viajar e essa forma que você decidiu passa justamente aí por escolher utilizar-se das milhagens, momentos específicos. Queria que você contasse um pouco, então, como é que você está conseguindo dar essa volta ao mundo aí, economizando. Acho que tudo começa com a inteligência financeira com cartão de crédito. O brasileiro ainda acha que o cartão de crédito, ele é um vilão nas suas finanças. Na verdade, não é. O grande vilão é o descontrole. É quando você não sabe utilizar o cartão de crédito, quando você acha que o cartão de crédito é uma extensão da sua renda e você quer gastar além do que você ganha. Quando você usa o cartão de crédito de maneira inteligente, você vai acumular pontos nos programas de fidelidade. Esses pontos você consegue transformar em milhas aéreas e com essas milhas você consegue viajar muito mais barato. Essa volta ao mundo que eu estou dando é um bilhete exclusivamente com milhas aéreas. Ou seja, você consegue emitir um bilhete volta ao mundo com milhas aéreas. Pela TAP Miles & Go, por exemplo, que é um programa de fidelidade da companhia aérea TAP. Esse bilhete custa 250 mil milhas para você viajar em classe econômica e 350 mil milhas para você viajar em classe executiva. Então, eu sempre falo, se você tem essa educação financeira com o seu cartão de crédito, com os programas de milhagem, você consegue viajar muito, muito mais barato. Sem dúvida. E para a gente ter uma noção, demorou tanto tempo, claro que vai depender do seu gasto também, mas como você disse, o fundamental é o controle, porque a gente sabe se não vira aquela bola de neve. Hoje, inclusive, a legislação até mudou porque havia uma situação de descontrole muito elevado aqui no país, mas claro que vai depender do seu gasto. Você demorou quanto tempo aí para dar uma noção para o nosso público para conseguir cumprir esse sonho seu aí e realizá-lo da melhor maneira possível, economizando? Então, depende muito. Eu demorei seis meses, oito meses para conseguir acumular. Mas existem estratégias onde você acumula pontos e milhas aéreas sem que necessariamente você precise gastar no seu cartão de crédito. Alguns programas de fidelidade, por exemplo, você consegue comprar produtos para a sua casa, produtos que você já iria comprar, como, por exemplo, esse celular que eu estou fazendo essa filmagem para vocês, estou aqui com vocês, esse celular foi comprado dentro do programa de fidelidade, onde eu acumulei muito mais pontos e milhas aéreas, comprando lá dentro em uma oportunidade específica do que se fosse comprar, por exemplo, na loja ou no shopping, enfim. Então, entender e saber que eu falo desses macetes, desses bisus, você acelere muito o seu processo de acúmulo de pontos e milhas aéreas. Exatamente. Porque, ao que parece também, é um ambiente aí que possui um certo segredo, tem que ter uma certa manha, de fato, para você conseguir. Queria que você falasse um pouco aí também dessa dificuldade, muitas vezes, do consumidor entender se é mais fácil, se ele deve ler, o que ele deve fazer para conseguir esse benefício? Na verdade, não tem segredo, tá, Marcelo? A verdade é que você tem que ficar antenado às oportunidades que aparecem. Então, muita gente, por exemplo, perde oportunidades de transferências bonificadas, onde você transforma 10 mil pontos, 20 mil pontos em... Você dobra isso em milhas, transforma em 20 mil milhas, 40 mil milhas. Então, você tem que ficar ligado nessa oportunidade. O que eu sempre falo? Lá nos programas de fidelidade, tem a opção de você marcar a opção de receber os e-mails promocionais. Então, sempre interessante você olhar a sua caixa de e-mail lá nas promoções, que lá estarão as promoções de acúmulo de pontos e milhas aéreas, que muita gente desconhece. Onde você consegue acumular mais pontos e milhas e pode viajar mais barato. Só para a gente ter uma noção, você começou a viajar quando? E qual que é a expectativa? Para onde você já passou? Você falou em companhia portuguesa, tudo indica que você começou por Portugal. E você vai até onde aí em relação a essa viagem? Eu comecei a viajar fazem 52 dias, eu comecei em Lisboa e vou terminar no Brasil. Porque esse bilhete é um bilhete que você tem que dar volta ao mundo completo. Então, eu comecei em Lisboa, já passei pela Europa, estou há quase dois meses na Europa, vou para a África, vou para a Ásia, Oceania, depois volto para o Brasil. Vou para a América do Norte, vou no México e volto para o Brasil. Então, vão ser seis meses mais ou menos de viagem. Nesse bilhete específico de volta ao mundo, você pode fazer a volta ao mundo completa em até 12 meses. Então, para alguém que quer tirar um ano sabático, eu diria que é a melhor oportunidade e mais barata de você fazer um ano sabático inesquecível onde você vai ter direito a dar uma volta ao mundo completa em todos os parceiros da Star Alliance. Então, mesmo que você, por exemplo, no caso, eu emiti um bilhete volta ao mundo da TAP, Males & Go, mas eu posso viajar com qualquer parceiro da Star Alliance. Então, isso é excelente. Por quê? Então, são várias opções, são mais de 20 empresas aéreas se eu consigo viajar dentro desse bilhete. Então, é planejamento, controle e entender ali um pouco mais os benefícios do cartão de crédito. Nós conversamos com o José Passos diretamente da Croácia, ele está numa embarcação, quem está nos acompanhando aí, um céu azul, uma água azul. Agradecemos, então, o José Passos conversando conosco diretamente da Croácia. Até mais, José! Grande abraço, obrigado pelo convite, pessoal, e vamos aprender mais sobre cartões, pontos e milhas aéreas. Abraço! Obrigado!